Boa tarde a todas, boa tarde a todos, pelo menos uma notícia boa, no meio de tanta desgraça, no meio de mortes, o Brasil ontem bateu o recorde em número de mortes por coronavírus, no meio de uma situação tão dura e tão trágica, nós tivemos uma vitória importantíssima no dia de hoje. O Ministério Público de São Paulo acolheu uma representação feita por mim, pela Luísa Erundini, pelo padre Júlio Lancelotti, para que a Prefeitura de São Paulo tenha que destinar quartos de hotel, requisitar quartos de hotel que estão vazios na cidade, também as escolas municipais para acolher a população de rua, para acolher o sem-teto. Isso é uma medida fundamental, gente. Nós temos 25 mil pessoas morando nas ruas na cidade de São Paulo. É uma situação trágica, nós tivemos nas últimas semanas já 22 mortes por coronavírus de moradores de rua, e essas pessoas estão sem acolhimento. Enquanto o governo diz fique em casa, fique em casa, e quem não tem casa? Nós estamos propondo o que já foi feito em várias cidades do mundo, e algumas do Brasil, como Niterói, Florianópolis, Macapá, mas que antes foi feito em Londres, em Paris, em Nova Iorque, que se destina os quartos da rede hoteleira para abrigar a população de rua. São Paulo, nesse momento, tem 40 mil quartos de hotel vazios e 25 mil pessoas nas ruas. Por que não? Inclusive, isso não seria de graça, é um preço de custo. Não vai ser óbvio o preço de mercado dos hotéis, mas é uma requisição com preço de custo, que faz, inclusive, com que se evite falência, quebradeira na rede hoteleira. A maior parte desses hotéis são pequenos hotéis na cidade de São Paulo. Então, veja, o Ministério Público compreendeu, se sensibilizou com os argumentos, quero cumprimentar o promotor Eduardo Valério, a promotoria de direitos humanos, se sensibilizou e fez uma recomendação para a Prefeitura, para que a Prefeitura libere 8 mil vagas para acolher essa população, o sem teto, e dando cinco dias para a Prefeitura responder, para a Secretaria de Assistência Social responder. Enfim, uma vitória importantíssima, uma ação que eu entrei com a Irundina, a melhor prefeita que essa cidade já teve, com o padre Júlio Lancelotti, que é a referência no trabalho com a população em situação de rua. Uma grande vitória, no meio de toda essa desgraça, no meio de toda essa tragédia, uma notícia boa aqui na cidade de São Paulo. Que bom! Agora vamos esperar a resposta da Prefeitura, que acate o que o Ministério Público está apresentando a partir da nossa representação, e que faça isso de maneira rápida, de maneira urgente, porque quem tem frio, quem está desamparado, quem tem fome, quem está jogado, tem muita pressa. Essa medida não pode ser jogada para frente. Importante, Vitória, passem adiante, gente, compartilhem esse vídeo, passem essa notícia adiante. Enfim, no meio dessa tragédia, a gente tem alguma coisa para comemorar, justamente para poder amparar os mais pobres, os mais vulneráveis, os sem teto, que não têm condição sequer de fazer a quarentena, por não terem casa. Muito bom! Um abraço a todos, compartilhem!